Olá meus amigos, olha onde o vovôzinho tá pessoal, no SBT aqui na Anhanguera gente. Olha aí pessoal, acompanha o vovôzinho aqui gente, vovôzinho no SBT. Vou fazer o tour aí gente, vou fazer o tour pessoal. Vocês vão acompanhar tudo aqui gente, é um lugar muito lindo. Tô aqui na portaria pessoal, portaria 1. É muito bonito gente, é top pessoal. Olha aí que lugar bonito meus amigos. É muito top gente, é lindo demais. Hoje tá sendo um dos dias mais felizes da minha vida pessoal. Olha aí gente, acompanha meus amigos. Que lugar bonito gente, é muito bonito pessoal. O vovôzinho tá famoso aí meus amigos. Vou fazer um tour completo pra vocês pessoal. Vou fazer um tour completo aí gente. E é muito top meus amigos. Já já tem vídeo completo pessoal. Olha que lugar lindo amigos. Que lugar bonito pessoal. Já já tem vídeo quentinho pra vocês. Estamos juntos. Vou peidar na sua piscina pra sair bolinha. Você vai ver meu amigo. Eu vou levar todos os meus seguidores pra peidar na sua piscina.